Eu espero que seja importante, Sr. Comandante, porque, como deve calcular, estou completamente focada na perda do meu filho. Sim. Bom, eu lamento trazer-lhe mais notícias trágicas, mas tinha mesmo de lhe falar. Mas como assim? A sua nora esteve envolvida num acidente de viação. Júlia? O que é que aconteceu?